Gamers, bem-vindos a um novo guia de Pal World, o jogo que mistura Pokémon, sobrevivência, construção, armas e muito mais, e que tem sido uma loucura ultimamente. Hoje eu quero trazer aqui um guia que provavelmente vai ser corrigido muito, mas mesmo muito em breve, que é como é que podem apanhar os palos dos bosses que estão nas torres. Como podes ver ali no tutorial, prepare-se bem com equipamentos e palos no grupo e desafie o chefe da torre dos caçadores clandestinos de Reine. Bem, eu não vou bem desafiá-lo, mas se roubar-lhe o palo, e também ela, ela veio atrás do palo. E para isso nós queremos fazer uma coisa muito simples. Eu no meu caso vou viajar aqui para a pequena colónia, vou atazanar o juízo daqui do segurança, o que me vai dar um coiso de procurado, e a seguir vou fazer uma viagem rápida aqui para a torre de Reine. É importante que tenhas o coiso de procurado, que eles vão fazer spawn contigo, e é o que vai nos permitir nós roubarmos o palo e a gaja dela mesmo. Deixem eles seguir-nos até aqui acima, nós vamos querer entrar aqui na torre, enquanto eles estão a ver ali, a disparar para mim. Ok, vamos lá entrar. E o que vamos querer fazer é com que eles andem à porrada com a bossa, não nós, ela contra eles. E já está ali o segurança e tudo, ali à nossa espera, já viram bem? O que nós vamos querer fazer é com que eles dois andem à porrada. Neste caso nós queremos pôr à frente de um deles quando disparam um para o outro. Lá está, ele já o atingiu, agora nós vamos esperar que ele reaja a isso. E se tudo correr bem, ele vai ficar ali parado. E nós vamos querer mandar-lhe uma esfera, e isto se correr bem, bem, ele iria ser apanhado à primeira. E temos então o Zou e a Grisbolt. Uma coisa que eu me esqueci de dizer é que nós devíamos era ter bem mudado aqui as definições do mundo para nós não perdermos as coisas. Mas também não há grandes problemas. Eu vou aqui, vou fazer morrer e ressurgir. Vou escolher um ponto de salvar. E por acaso, se tu não mexeste nas definições do mundo, as coisas que tu vais perder vais estar à porta da torre. E também quando morres, a cena de procurado desaparece. Podes ver que eu já não tenho qualquer, nenhuma procura. Agora, o que eu vou querer fazer, claro, é ir buscar a minha tralha toda. Vamos já aqui agarrá-la e trazê-la toda para o meu lado. Se eu agora vier à minha pallbox, no caso do meu, está aqui na terceira caixa. Podes ver Zou e Grisbolt. E a nível 10, gamers, já tem 30.550 pontos de vida. O meu pau de nível 29 tem 2.000 gamers. A sério, que diferença. Vamos aqui chamá-lo. E cá está ele, credo. É gigantesco. E nós também podemos desbloquear a tecnologia que lhe dá uma mini machine gun. Aqui está em baixo, a nível 40, porque conta como eu capturei o Grisbolt. Mas não o capturei. Quer dizer, capturei, mas não da maneira que o jogo quer que eu tenha capturado. Agora, uma coisa que eu estou curioso em experimentar é se ele pode ser utilizado contra a chefe. Será que podemos pôr a chefe e o seu pau contra a chefe e o seu pau? Ele pode ter mesmo muita vida, mas o ataque dele, 175, deixa-me muito a desejar, comparado com alguns dos meus outros palos. Tendo este em conta que é o meu mais forte devido às habilidades passivas que ele tem. Porque são excelentes se quiserem um bom Pokémon para atacar. Agora, vamos lá entrar e ver o que é que vai resultar disto. E agora é só chamar o nosso pau e lá está, um contra o outro. A diferença é que provavelmente ele vai ter mais ataque que o meu. Porque eu não sei se ela é só de nível 10 ou não, não aparece ali o nível. Em termos de saúde tem a mesma coisa e podem ver a diferença de dano entre eles. O meu faz 8, 8, 8, o dele faz 200 e tal. Mas, claramente, a vida ou o excesso de vida que este bicho monstruoso tem vai fazer realmente bastante a diferença. E se agora nós não tivermos a utilizar o bug e se eu tentar mandar uma esfera diz mesmo, parece que a esfera não funciona contra Zoo e Griswold nível 10. Bem, funciona se nós utilizarmos o outro bug. Bem, e a minha vitória está basicamente mais do que garantida, não é? Ele não vai levar mesmo nada. Não que ele tivesse alguma chance, apesar de imensa vida, ele não deixa de estar a nível 10, não é? E o meu pau faz realmente muito, mas mesmo muito mais dano do que ele me faz a mim. Se tu vieres aqui ao teu jogo e vieres a alterar configurações do mundo, configuração personalizada e vieres até cá ao fundo, tu tens aqui uma opção que tem a ver com penalidade por morrer. Tu podes dizer não deixar cair nada, isto não vai afetar as tuas conquistas ou o teu jogo em si. É só para dizer que quando tu morres não deixas cair nada, se não quiseres estar lá a voltar para recuperar as tuas coisas. Mas, gamers, esta é a maneira que podes apanhar os paus e os seus bosses dentro da sua própria torre. Isto provavelmente vai ser corrigido muito em breve e se estiveres a jogar pau-worm e quiseres um destes, bem, aproveita enquanto o podes fazer. Se gostaste do vídeo, gamers, não te esqueças de deixar o teu like, ajuda muito e eu agradeço imenso. Subscreve para não perderes nenhum vídeo de pau-world e vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continue a jogar.